Me pediram para falar um pouco sobre mulheres que inspiram e qual a minha inspiração? A minha inspiração é sempre recomeçar. Eu descobri que não tem idade, não tem tempo, a gente pode sempre recomeçar. Recomeçar fazendo uma coisa nova, recomeçar inspirada e é isso que eu estou fazendo aqui, recomeçando um novo dia.